Iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Elton para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão ordinária, que inicia às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 43 minutos. Obrigado, deputado Elton. Lida e aprovada a ata. Passa o seu expediente inicial. Deputado Luiz Paulo. Deputado Renan Jordi. Não se encontram nesse momento plenário, sendo assim, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Obrigado. Está suspensa a sessão.